Ademar Ouro, garantia do melhor preço em alianças da mais alta qualidade, agora em novo endereço. General Zório 1343 no centro. Ademar Ouro, fabrica qualquer tipo de joia e divide pra você em 10 vezes nos cartões sem juros. Ademar Ouro, compra qualquer tipo de ouro e paga o melhor preço na hora. Se você tem um orçamento de alianças, Ademar Ouro cobra a oferta. Ademar Ouro, o seu Urives de confiança há mais de 30 anos, agora em novo endereço. General Zório 1343 no centro. Fone 3723-2862. É uma lembrança minha verdadeira, é um versinho que eu lembrei de mim. Você não lembra que sinal aqui Ele sequer se lembra de olhar. Aqui em Campojo, eu pego o navio, aquele verso eu começo a afetar. Deu-me a saudade, é porque na françoa, quanto mais dói a gente que quer lembrar. O dia inteiro é teu coração, e uma saudade que eu tanto senti. Você jurando passa no juros, e dei o vento, e dei o vento, e dei o vento, e dei o vento. O dia inteiro é teu coração, e dei o vento, e dei o vento, e dei o vento, e dei o vento. O dia inteiro é teu vento, e dei o vento, e dei o vento, e dei o vento, e dei o vento. O dia inteiro é teu vento, e dei o vento, e dei o vento, e dei o vento. O dia inteiro é teu vento, e dei o vento, e dei o vento, e dei o vento. O dia inteiro é teu vento, e dei o vento, e dei o vento, e dei o vento. O Deus do lhe dão Eu te confesso Que até chorei Todas minhas águas Pelos meus olhos Coladas das águas O que desceu O meu coração Ponte querida Vem aquecer E com seu calor As minhas noites São frias, são fris Ponte querida Meu grande amor Minha querida amiga É uma satisfação estar falando com vocês Principalmente Com meu amigo Ademar Ouro Que a gente é amigo há muito tempo E essa dupla João Moreno e Praianinho Estiveram no meu aniversário E agora Completaram ainda que é um trio Com o nosso amigo São Fauneiro Que está aqui presente Para mim É uma das melhores duplas Um dos melhores trios Na nossa cidade de Forangá E eu Parabenizo eles Inclusive vocês Pelo trabalho de vocês Pelo trabalho de vocês Pelo trabalho de vocês